Oi meninas, tudo bom? Tô feliz 2013, primeiro vídeo do ano Então tô naquela felicidade, né? E aí, como vocês foram aí de festas de final de ano Se as maquiagens serviram pra vocês Eu quero que vocês comentem isso aqui comigo Pra mim poder saber direitinho como vocês usaram as maquiagens que eu fiz Então de volta é um ano que eu tô super animada Pra poder fazer várias maquiagens pra vocês Vou ter várias coisas novas no blog Eu vou postar bastante Esse ano vai ser um ano bem, né? Com muitas coisas, muita animação Então hoje eu vim com um tutorial daqueles Um tutorial azul Eu tinha visto nos meus vídeos do ano passado E eu acho que eu nunca fiz nenhum olho todo azul Completamente azul E esse tem um diferencial É com degradê Então eu começo com um mais claro Um azul mais claro Um tom mais claro E vou aumentando o tom Isso você pode fazer com outras cores Com roxinho, com rosa Com verdinho Então vocês aí que sabem Vocês que decidem Tudo isso aí Então vamos começar Esse vídeo também vai ter pele Então espero que essa maquiagem seja útil pra vocês Pra vocês arrasarem aí na balada Arrasarem numa festa Então vamos começar esse vídeo, né? Então eu vou passar corretivo na minha pálpebra toda E já vou passar na minha olheira Pra poder já apagar Porque depois a gente vai pra pele Vai fazer a pele Vou dar um zoom aqui pra vocês Oi Então com o pincel chanfradinho Assim daquele de detalhes A gente vai pegar uma sombra azul claro Qualquer sombra azul clarinho que vocês tenham O que importa é fazer esse degradê do mais claro pro mais escuro Que isso é o mais importante Então a gente vem, olha Aplicando nesse cantinho aqui interno Tá? Onde a gente ilumina E desce um pouquinho pra cá Ó Pra dar uma iluminada ao mesmo tempo Tá? Após a gente fazer isso Eu já vou deixar iluminado Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu quero A gente vem com o pincel de espumada Eco Tours mesmo Que é o que eu tenho Pega aquele marrom opaco E faz o nosso esfumado, né? De sempre Ó A gente vai fazendo o nosso esfumado Que eu acho que um ano já Vocês já devem estar crates em fazer esfumado, né? De tanto que eu faço aqui nos vídeos Porque na verdade Isso é o básico da maquiagem, né? É um esfumado bem bonito É o básico aí da maquiagem De qualquer Qualquer tipo Até das mais básicas As mais Chegueis Então Aqui, olha Fiz um esfumado Depois a gente vai ajeitar isso, tá? Direitinho pra vocês E Agora Deixa eu chegar aqui pra frente Vou diminuir o zoom Que eu tô achando que tá muito Isso assim Agora A gente vai pegar O mesmo pincel Que passou a sombrinha Inicial Que a gente começou E vou pegar Uma sombra Essa aqui é a minha Da Fenza Ela é meio Com o nome Baked, né? Que chama Alguma coisa assim Eu não me lembro direito E Vou pegar Ela E vou passar Do lado Daquela Sombra Que a gente Fez Do lado Pra ficar um degradê, né? Um tom mais claro Mais escuro E assim vai Então a gente Vai passando Aqui Ó Fazendo esse degradê Aí bonito E agora A gente vai pegar Um azul Super brilhoso Que eu tenho aqui Na paleta Eu vou mostrar pra vocês Vocês já devem Conhecer Esse azul aqui Um azul Bem brilhoso Mas como eu disse Vocês podem mudar As cores Podem mudar Os tons de azul Vocês que sabem Ó E vou Nesse Do lado Dessa sombra azul Que a gente acabou de passar A gente vai passar Essa outra sombra azul Ou seja Do lado Em cima do preto Não do esfumado Do côncavo E sim Nesse Preto aqui Ó E nisso Eu vou Espumando Espumando Vou dar um zoom Ó Vou espumando Essa sombra Fazer aquele degradê Bonito E vou reforçando Mais uma vez Gente Agora perdi meu pincel Cadê o pincel? Meu Deus Ó Então a gente vai Voltando Vai fazer mais uma vez A mesma coisa Reforçando Todas as sombras Uma aqui Pegar A defensa De novo Gente Agora esse ano Os meus vídeos Vão ser editados Tá? Isso vai ser Uma coisa boa Porque vai ser Mais rápido Porque eu ganho Um computador novo Então tem um editor De vídeo Muito bom Então eu tenho que Aprender a mexer Porque ele é muito Complicado Muito complexo Então eu tenho que Tirar um dia Só pra poder Aprender a mexer Então talvez Esse vídeo Já tenha uma edição Eu não sei Pelo menos No começo dele Eu ainda não sei Tem que ver Se eu vou conseguir Não prometo nada Então Degrader Feito Então agora Gente Eu vou pegar Uma sombrinha Da minha paleta Aqui Com pincel fofão Pra passar Na sobrancelha Uma sombra Pérola Mesma Aquela de sempre Pra poder Esfumar aqui Com esse preto Fazer mais uma vez Um degradê bonito Um degradê De transição Entre uma sombra E outra E vou espumar Mais um pouquinho E vou Tirando as imperfeições Aqui Agora O que não pode faltar Nessa maquiagem É um delineado Então Gente Eu tô com o meu Novo delineado Olha Esse aqui tá Cheinho Já viram Minha unha Gente Hoje eu tô Ó Minha unha toda azul E lilás Com uma francesinha Com outro tom de lilás Então Já tá aí no clima De transição De cores Então Pegar meu delineador E vou Fazer um traço Normalzinho Tá Delineador Nuvem gel É uma beleza Então Meninas Delineado Feito Tá Eu vou Passar Agora A sombrinha Azul Escura Que eu Apliquei Aqui no finalzinho E vou Aplicar Rente Aos meus Cílios Inferiores Bem rente Ó E vou pegar A sombrinha É Da Fenza A segunda Que eu apliquei De cá pra cá E vou passar Nesse rastinho Que sobrou Então ficou Assim ó E agora E agora E agora E agora E agora Vamos para o rímel Que é Aquele destaque Que a gente gosta No olhar Bastante Máscara De cílio Vou agora Diminuir O zoom Gente Eu sempre Me embolo Isso aqui É fato Sempre Me embolo Vou dar Mais um pouquinho Então Agora Eu vou Passar Uma máscara Com o aplicador Um pouquinho Mais fininho Que é A Xtend Da Avon Pra passar Nos cílios Inferiores Porque se eu Passar Com aquela Minha Vai borrar Então Tenho que Passar Com uma Com o aplicador Um pouquinho Mais fininho Só pra dar Uma corzinha Assim Deixa eu ver Aqui E agora 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 a gente Vai Pra nossa Pele Nossa Pele Então Vou passar Corretivo Em toda A área Que precisa Na espinha Principalmente Espinha Espinha querida Porque você Existe O O Espinha O O O O Vou pegar Meu pincelzinho De Passar Corretivo E vou Dando uma espalhada Mas eu passo Com a mão Mesmo Como eu já Passei no início Aqui embaixo Então não precisa E agora Eu vou Passar A base Aquela Minha O Corretivo É o mesmo Ideal Shade E a base Também Aquela De Sempre Eu Detesto Passar Base Gente Eu não Gosto Não sei Por Que Não sei Se essa Base Eu Que Não Gosto Porque Eu nunca Tive Outra Base Porque Eu não Uso Base Como eu disse Agora Eu não Gosto Então Não Não compro Base Entendeu Mas essa Aqui Eu tô esperando Acabar Pra ver Se eu Me animo De comprar Uma base Dessa Vez Oi Borreio Dessa Vez Uma base Melhor Porque Essa Aqui Então Gente Agora Base Aplicada Toda A pele Agora Eu vou Passar Bronzer Afinar O rosto Fazer Aquele Contorno A3 Que É Aqui Que a gente Faz aquele Biquinho A3 Por quê? Porque Daqui Eu vou Puxar E vou Puxar Pra cá Ó Pra afinar Vou puxar Pra cá E vou Puxar Pra cá Então Isso Forma Um 3 Por isso Que é A3 Ó Vou Fazer A mesma Coisa Aqui Agora A gente Vem E Escuma Tudo Isso Assim Agora A gente Vai Passar Um Blush Rosado Eu falo A gente Mas vocês Podem mudar Tudo isso Tá Então Na maçãzinha Mesmo O blush É bem Pigmentado Eu já ia Me esquecendo A gente Vai Afinar O nariz Como Fazer Isso Na Bruna Afinar O nariz Parece Ser a Coisa Mais Possível Do mundo Não é Eu não Sei Se Eu já Ensinei Isso Pra Vocês Mas Acho Que Não Eu Venho Com Pincel De detalhe E faço Uma linha Aqui Aqui Tô vendo E uma linha Aqui Ó E com o dedo Esfumo Esfumo E venho Com O iluminador Aquele Da Ruby Rose E passo Entre um E o outro Esfumo Bastante Gente Eu esqueci De passar Pó Passar Na zona T Só Só gosto De passar Na zona T Então Não tem Problema Vou pegar O pincel E vou Iluminar Aqui Em cima Do blush Aqui Mesmo Iluminei Agora Vou passar O pó Só na zona T E no nariz Mesmo Pra poder Unificar Tudo Que eu Fiz Aqui De contorno Ó E um pouquinho Ó No queixo Cuidado Na hora De vocês Passarem Quando vocês Passarem Base Cuidado Com o cabelo Pra poder Não ficar Marcado Parecendo Uma máscara Isso Não fica Bonito Então Tem que Tomar Muito Cuidado Com isso E Vamos ver Vou acrescentar Um pouquinho Mais de rímel E o batom E o batom Ele é um gloss Ele é um gloss Muito 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 Lindo Então Vou passar Então Meninas Make Pronta Espero que Vocês tenham gostado Make Degrader Degrader Espero que Ela seja Útil Para vocês Vocês podem Misturar As cores Enfim Fazer o que Vocês Quiserem Então Meninas A lista De produtos Vai estar Aqui embaixo No box De informações Que vão Todos eles Vão estar Lá no blog Tudo que eu usei Direitinho Vai estar Lá no blog E não se esqueçam De participar Do sorteio Porque o sorteio Eu adiei Vai até Fevereiro Que é o mês Do meu aniversário Então Meninas É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Tenham Um 2013 De muita paz Muita saúde Muito amor Então é isso Um beijo Grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau